Pessoal estamos chegando para tirar o covo né, depois de três dias Estava aqui só assistindo os peixes, não era não? Rapaz, reparou que o irmão dele pescou eu aí Dá para dar um movimento na água escorrendo Eu estava neste canto aqui pensando Se o gatilheta fez ali, pegadinho para o preso para dar uma rede de barro na frente E se der coisa daqui maior tudinho Se não passar a noite né? Se não passar a noite né? Vai te fechar aquele capim lá O paredão né? Fora as queridas regras da tarrafa né? É Mas a tarrafa tem que ter futuro não, que é o nosso centro da barra do pau no capim né? Carro do mato né? Aqui tem que ter na rede de barro mesmo Essa é fidelheta a tilapia né? Rapaz, tem jeito de ser ou a tilapia senão eu estou para o maré né? Chega e abriu a água aí viu Eu acho que na rede de barro do futuro É hein Então como era para nós vir o outro não era? Era Foi domingo, a gente deu para o João Cassão botar meio chacar meio gripado Então deixou para nós vir hoje A gente não vai entrar para nós olhar né? Vamos olhar né? O Romero até terminou lá umas tarrafas Se Deus quiser Hoje amanhã a gente vai arrumar aqui Estava rafando não É de malha a malhadeira né? Vai deixar passar a noite aqui? Passar a noite Me botar de noite E vim tirar de manhãzinho Mas para que? Daqui? Onde eu botei o copo não foi? O copo estava Você vê o que é peixe Quando passou dois dias e foi três dias Dois dias aí não entrou nada Correu Sai o daqui agora que ele nunca roda Tilapia né? Isso é tilapia Isso é mais dele mesmo Vamos daqui também daria para roda Uma retura também Para que é uma piste que ele trabalha com as troneiras para a gente passar doido Que ele botou o dedo Chegar aqui está sem ela Tem a risca no petisca né? Tem a risca no petisca né? Tem a risca no petisca né? Então vamos olhar do passado né? Vamos olhar Tirar aqui a camisa E agora hoje eu vim equipado Hoje eu vim com açude de Ronaldinho né? É Então ele já estou vendo ali Então se tiver peixe bem Se tiver bem também Já vamos levá-lo para casa né? Vai levá-lo? Vou levar Quero botar lá naquele açude Que eu peguei o cidadinho Para ver se eu pego um pouco para levar para o açude do chiqueiro né? Esse pego do copo Acho que eu não passo nada mais dele aí né? Passo não Passo nada que o cidadinho é grande Ele lá tem muito É para entrar né? Rapaz tudo dá Porque é bom de sul lá né? Um peixinho Pegou um bocado lá já E agora é que tem Uma caixeira subiu Dá para ver daqui ó É ou as pedras? Não sei As pedras estão em cima? É uma caixeira É uma caixeira Vamos jogar tarrafa não né? O vento está forte né? Forte, forte mesmo Só tem cagdo Vamos tirar ele daqui Só está entrando cagdo E viram que eles morrem né? Tem cagdo Seis cagdo Seis cagdo Seis cagdo Seis cagdo Seis cagdo E peixe que é bom Peixe que é bom tá só os cagos essa represa tem cagos eles morrem sem respirar é porque é dentro d'água o pessoal falando que eles só para respirar fora aí é vamos tirar o copo daqui só matando os cagos não dá certo vamos só abrir a boca levar para o outro açude para o outro açude conseguiu não abrir aí tem aqueles morros de fim tem muito aqui tem a bagaceira de cagos é por isso que você bota os anzol aqui é isso aí é isso aí é isso aí acho que isso vai pegar na malhadeira tudo de dicas vamos vim ao Romero vamos arrumar aqui não sei na venda de hoje ela está pronta né está pronta é que a mulher acha que eu arrumo aqui estou mais a dar a perna já o menino aí falaram que não está botando mais rio mais lá do outro não foi foi agora foi esperado que não trouxe peixe aqui eu também é um local desse agora sobrou menos a raça para o caldágua não foi foi fazer viagem você vê que essa região aqui dá para andar para peixe para copo né peixe tem né a gente viu correndo né é não peixe tem eu digo assim para entrar no copo né é está complicado leva lá para o açudeiro né se nós pegamos lá um pouco leva lá para o açudeiro é como a gente está pegando para criar para que o açudeiro tem muito você que entra aí ajuda na tarrafa né ajuda na tarrafa pega mas demora e lá pega sozinho entre o outro e aí o cara vai deixar de outro dia agora vai lá você que tem ela e aí eu fiz e aí vai ajudar é e bota a raça porque ela não tem o que comer com esse peixinho né não tem que levar a raça é mas vai lá logo agora deixa a batata lá batata e o cara leva lá né batata né é vou botar a nossa balanota também é você tem raça é o negócio que ela tem não bota sem raça não é desculpa e é é desculpa o Marcelino vai estar passando não sei como é que está aí vou botar aqui vamos deixar ele animar no jordi aí é bom né para testar falei para o pessoal lá do meu canal que ia botar no que eu botei então nós vamos passar lá vamos deixar ele no jordi para nós ver né quem sabe que ele até dá até certo né então vamos lá olha lá pertinho daqui agora não é aqui no açude olha o que a gente encontrou disso que eu botei no milho para ver né encontrei mais ali duas espigas de milho para não ser a seca de tudo né sem nada quem sabe isso acontece até de pombar aí eles queiram né eles queiram né o mantão tem mui aí estão passando fogo né o pessoal vai desculpar aí o ódio cá do vento mas é que a gente está meio alto o vento é forte o pessoal também já falou para furar os canos para encher d'água a gente nunca lembra de trazer a faca para furar aqui não precisa de tapela né só que a gente esqueceu de trazer a faca é aqui lá não tem aquele canto nem para ali as camas né o cavalinho para levar a tarrafa aqui lá o tarrafa é um anzol né tem muita tilapia aqui viu só vai ficar visível fica na neve bota uma liquida para o seu pode ser que entra que está entrando só o cargo o cargo não serve para nós nenhum né o cargo é quem deixou é só para morrer né o bichinho entrou e morreu tem muita lei né na lagoa dos colatinos não bota não entrou não difícil entrar a casa agora aqui na barragem aqui não vai entrar não aqui não tem aqui não tem aqui não tem muito cargo não também joga um mato para cima é bota um alecrim para cima não não doido e não a gente irado não pronto chegamos né o cargo é para chegar agora né a pescaria não foi muito boa demais porque você viu lá o resultado né não entrou o peixe de jeito nenhum só entrou os cargo né aí o cargo é que não é história não vai servir para nada né só tirar a vida dos bichinhos mas não é nós que querem matar né é o que acontece então chegamos ali botemos lá naquele açúcar de lá abandonado né abandonado estava ventando demais nem para terminar o vídeo de lá né foi então deixei para nós terminar aqui em casa né e é pessoal isso foi mais um vídeo de hoje até o próximo vídeo aí valeu pessoal valeu galera